Agora vamos dar continuidade a essa nossa jornada de entendimento dessa parte inicial de química orgânica, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui por essa questão de número 9. Questão de número 9, eu estou aqui marcando o tempo também. Deixa eu anotar aqui primeiro, pessoal, para que eu não deixe vídeos muito longos. Estou anotando aqui o tempo para começar, ok. Então, nessa questão 9 diz o seguinte, em seu caderno, então, por favor, copie isso aqui no caderninho de vocês. Não fiquem só assistindo a videoaula, tá bom? Copiar vai ajudar vocês a memorizar o que a gente tenta fazer com que entre na cabecinha de vocês. Memorizar uma fórmula química, eu preciso memorizar a fórmula química? Não, mas ajuda você saber que o carbono forma duplas ligações e saber que uma dupla ligação é um C, dois traços ligados com outro C. Isso é importante. Então, quando você vai fazendo, escrevendo a questão e escrevendo a estrutura química, nessa 14, escreva essa estrutura química. Não é para decorar a estrutura química, tá certo? Mas para se familiarizar com os símbolos da química, de elemento químico. Saber que esse traço aqui, no vértice desse hexágono aqui, tem um átomo de carbono e tem dois hidrogênios. Eu não estou vendo os dois hidrogênios, mas eu tenho que entender que tem. Tá bom? Então, vamos lá. Em seu caderno, indique contraços, as ligações entre os átomos. Então, eu vou tentar formar aqui, embora esteja um espaço pequenininho. Mas, olha, eu vou tentar aqui. Eu não queria escrever isso nessa parte aqui, não. Era a minha intenção, mas eu vou tentar ver se eu consigo. Ó, vou puxar aqui agora a minha caneta. Vou dar aqui a cor. Vamos para a preta. Prefiro a cor preta. Ok. Pessoal, aqui eu tenho um carbono e esse carbono está ligado a esse carbono, a esse carbono, a esse carbono. Ô, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, ele está formando quatro ligações. Cada ligação química é um traço. Então, eu vou fazer um traço aqui, outro traço aqui, aqui e aqui. Está dando certo, ficou bacana. Tá bom? Então, cada traço desse aqui significa um par de elétrons. Um elétron é desse carbono da esquerda e o outro elétron é do carbono da direita. Isso aqui significa o quê? Uma ligação química simples, tá bom? Aí, aqui, com o hidrogênio, vai ter mais uma simples aqui, uma outra simples aqui. Aqui vai ter uma simples também. Por que aqui vai ter uma simples? Porque eu tenho dois hidrogênios ligados com esse carbono aqui. Dois hidrogênios. Se tivesse um hidrogênio só, eu teria que colocar uma dupla, viu, pessoal? Porque o carbono, lembre-se, essa informação, você tem que memorizar. O carbono forma quatro ligações. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa ligação química que ficou meio torta. Pronto. Ok. Então, deixa eu ver se agora eu consigo fazer mais retinho. É, melhorou. Aí, vamos lá. Outra ligação química aqui. Sempre a intenção é deixar o carbono com quatro ligações. Outra química, outra simples, outra simples aqui, simples, simples e simples. Então, nesse caso aqui, essa substância é o quê? É um hidrocarboneto. Nós já sabemos, né? Formado só por carbono e hidrogênio. E cada carbono aqui tem só ligações simples. Não tem como eu colocar uma dupla aqui, não, tá? Porque os carbonos do meio da cadeia estão com dois hidrogênios e os da extremidade estão com três. Então, só dá para formar ligações simples nessa estrutura aqui. Nessa daqui, que é o acetileno, que é aquele gás utilizado em oficina de lanternagem, né? De pintura de carro, aquele gás, né? Que usa para fazer solda, né? Veja que eu tenho dois carbonos. Eu vou ter uma ligação aqui, que eu não sei se é dupla, tripla, sei lá. E ligado aqui com os hidrogênios. Os hidrogênios você já liga com ligações simples, tá? Os hidrogênios são ligações simples, ok? Agora, entre o carbono, eu vou botar uma simples, uma dupla, uma tripla. Se eu botar uma simples, fica faltando o quê? Duas ligações para cada carbono, porque ele tem que formar quatro. Por enquanto, ele tem uma aqui e outra aqui, dois. Está faltando dois, mas não tem mais ninguém para me ligar. Não tem nenhum outro átomo aqui, então, tem que ter uma dupla. Ah, mas se eu deixar uma dupla, vai ficar três. Não tem outro átomo para eu fazer uma simples aqui, ó, um hidrogênio aqui para cima, para poder aparecer uma terceira, uma quarta ligação. Então, está faltando uma quarta ligação aqui, porque eu só tenho três ligações em torno, né, desse átomo de carbono. Então, eu vou botar mais uma para formar a tripla ligação. Então, entre carbono, não ficou muito bacaninha? Mas, aqui você tem três ligações entre carbonos e uma ligação aqui entre o hidrogênio. Três entre carbono e uma com o hidrogênio. De modo que os hidrogênios formem uma ligação apenas, né, um tracinho com ele, e o carbono formando quatro. Três aqui, né, entre carbono, com mais um aqui, ó, quatro. Três aqui entre carbono, para esse aqui, né, com mais um aqui, quatro. Está bom? E nesse aqui, pessoal? Nesse aqui, você pode perceber, eu estou pensando... Vamos para B aqui, ó, vamos para B primeiro. Ó, preste atenção. Tem o oxigênio, tem o carbono. Ó, os hidrogênios e as ligações simples. Então, vamos logo fazer aqui com os hidrogênios, para a gente já começar a fechar aqui a nossa molécula. Com o hidrogênio, você bota as ligações simples, está bom? Ok, ok. Agora, entre os carbonos, pode ter ligações simples, dupla ou tripla. Mas, olha, olha aqui, ó. Se eu colocar uma simples aqui, eu vou ficar com quatro. E esse aqui, ele vai ficar com uma, duas, três, quatro. Então, bateu. Aqui vai ser simples, ó. Aqui é simples, tá? Porque esse carbono aqui, ó, já está com quatro. Uma, duas, três, quatro com esse carbono. E esse carbono vai estar com quatro. Por quê? Uma com carbono, dois com hidrogênio, três com esse hidrogênio. E vai aparecer mais um aqui com oxigênio. Lembrando, oxigênio pertence à família 6A. Tem seis elétrons na camada de valência. Precisa de dois para obedecer a regra do octeto. Ficar com oito. Então, o oxigênio forma duas ligações. Você faz uma com esse carbono. Aqui é uma ligação simples, tá, pessoal? Uma ligação com carbono. Então, deixou esses dois carbonos aqui com quatro. E faz uma outra ligação aqui com esse carbono. Então, o oxigênio fica com duas. Obedeceu a regra do octeto. A gente precisa ter, né, na cabecinha, memorizando essa informação, que o oxigênio forma duas ligações. E o carbono forma quatro. E aí você vai ter que colocar mais uma ligaçãozinha química aqui. Por quê? Porque cada carbono também tem que formar com quatro, né? Uma, duas, três, quatro. Aí esse carbono. Uma, duas, três, quatro. Então, fechou, né? Essa aqui é a molécula do éter dietílico, tá certo? O éter dietílico ou simplesmente éter. Essa é a fórmula do éter, né? Que é um produto comprado em farmácia, por exemplo. Não sei o que que utiliza esse éter aí, sei lá. Se fosse acetona, era para remoção de esmalte, né? O éter eu não estou lembrado no momento. Mas tudo bem. Aqui é a fórmula do éter. Nesse caso aqui da D, você tem uma estrutura que é circular, né? Então, você já pode fechar o anel aqui com uma ligação. Mas vamos ver se vai ficar um ou vai ficar duas, né? Ou três. Já forma aqui, ó. Entre os hidrogênios e o carbono é uma. Então, vamos logo fechando aqui, ó. Tá? Entre os hidrogênios e o carbono é uma simples ligação só. Então, você completa, tá bom? Aqui e aqui. E não tem que fazer mais nada. Por que vai ficar ligações simples entre os carbonos? Porque cada carbono que você observar aqui, ó. Desses cinco, ele já está com quatro ligações. Quer ver esse aqui, ó. Uma ligação, duas ligações, três ligações, quatro ligações. Cada um está com quatro. Então, não tem que fazer mais nada. Não cabe nenhuma ligação dupla. Caberia uma ligação dupla se você retirar aqui um hidrogênio. Se retirar o hidrogênio, você tem que meter uma dupla entre dois carbonos aqui. Tranquilo? Tá feita a estrutura. Tá resolvida a questão de número nove. Dou um conselho. Desenhe essas estruturas sem esses traços. Volte o vídeo aí. Desenhe. Escreva a questão todinha. Depois você escreve com resposta, né? Coloque linhas vermelhas, né? Entre essas ligações aqui para dar um destaque no caderninho de vocês. Tá bom? Linhas vermelhas ficaria mais interessante. Vamos para dez. Na estrutura H2C, aí tem alguma coisa aqui. Um. É alguma coisa. CH traço. CH2 traço. Aliás, dois. Vai ter alguma coisa aqui que está relacionada a essas alternativas. O que é esse um? Esse dois? E o que é esse três aqui também? Nós temos que saber. Provavelmente aqui. Isso aí. Já estou vendo aqui que são ligações. Entre o um. O um aqui vai ser uma ligação. Pode ser simples, dupla ou tripla. O dois também. Simples, dupla ou tripla. E o três também. Simples, dupla ou tripla. Aí ele diz o seguinte. As ligações representadas pelos algarismos. Quais são os algarismos? O algarismo um. O algarismo dois. E o algarismo três. Eles estão substituindo aqui ligações. Aí quer que você saiba. São, respectivamente. Respectivamente. Seguindo essa sequência. Um, dois e três. Um vai ser o quê? Será que um pode ser simples? Vamos ver se um pode ser simples. Eu tenho um H2C. Se eu ligar aqui. Traço CH, traço C para cá. Esse carbono. Se eu ligar. Se aqui for uma simples. Esse carbono aqui. Ele vai ficar com três ligações. Quer ver? Uma. Aliás, vai ficar com uma. Duas. Três com esse H aqui. Esse carbono aqui vai ficar com três. E esse carbono aqui também vai ficar com três. Se você substituir um por um traço. Vai ficar uma ligação aqui. Com mais duas aqui do hidrogênio. Três. Então, não está obedecendo a regra do apetito. Ou um dos postulados. Que a gente chama de postulado de queculé. O átomo de carbono tem que formar quatro ligações. Pronto. Você tem que botar isso na cabeça de vocês. Então, se você substituir um por um traço. Esse carbono e esse carbono. Vai ficar formando três ligações. Está faltando uma. Está bom? Então, tem que ser quatro. Então, não pode ser simples. Então, não pode ser a alternativa A. E nem pode ser a D. Não pode ser. Ou vai ser a B e a C. Então, com certeza vai ser dupla. Dupla. Porque se eu substituir aqui por uma ligação dupla. Aí vai ficar assim. H2C dupla CH traço. Eu fiz só esse pedaço aqui. Então, aqui vai ser uma dupla. Porque se eu substituir aqui. Vou colocar uma dupla. No lugar do organismo 1. Eu vou ter duas ligações do carbono com o hidrogênio. Com mais essas duas aqui. Quatro. E esse carbono aqui. Uma com o hidrogênio. Duas com esse aqui que vai ter um carbono aqui. Que é esse terceiro aqui. Aliás, esse aqui. Esse CH2. Eu vou botar a estrutura toda aqui. H2. Aqui vai ficar um C. E aqui vai ficar um CH. Pronto. Aqui. Termina com CH. Então, aqui tem que ser uma dupla. O algarismo 1 tem que ser uma dupla. Substituindo aqui para aqui. Cada carbono fique com quatro. Uma, duas. Com mais dois aqui, quatro. Uma, duas. Com esse H aqui, três. E mais esse traço aqui ligando esse carbono quatro. Então, tem que ser uma dupla aqui. Então, tanto pode ser a alternativa B. Ou pode ser a alternativa C. Vamos ver se pode ser uma simples. Tá? Uma simples. Será que eu posso deixar uma simples aqui? Será que eu posso deixar? Vamos lá. Então, eu tenho que verificar esse carbono agora. Ele vai ter duas. Se eu deixar aqui uma simples, três. E aqui poderia ser uma simples também, né, pessoal? Porque aí, esse carbono ficaria com quatro. Ligado a dois hidrogênios. Com mais uma simples aqui desse carbono, três. E mais uma simples aqui, quatro. Então, esse dois, que é aqui, tá? Lembrando, ó. Algarismo 1. Está aqui ele. O 1 é aqui. É dois. É duas ligações. É dupla. Tá? Aí, tem CH traço CH2. E tem o traço C. Esse aqui é o algarismo 2. Aqui é o algarismo 2. Tá certo? Tem que ser uma simples. Então, já está... Já dá para a gente saber que a alternativa correta é essa daqui, ó. Porque dupla e simples. Apareceu simples aqui. Aqui apareceu tripla. Não dá para botar tripla aqui, não. Se você botar uma tripla, sabe quantas ligações esse carbono vai ficar? Vamos lá. Três. Se botar uma tripla aqui. Com mais dois hidrogênios. Quatro, cinco. Com mais esse aqui, seis. Não dá, né, velho? Não dá. Tem que ser quatro. Tá bom? E aqui no três, que é... O três é aqui, ó. O que vai ser aqui? Aqui vai ser uma tripla. Aqui vai ser uma tripla. Por quê? Três com mais um aqui, quatro. Vamos ver esse aqui agora. Três com mais um aqui com hidrogênio, quatro. Bateu. Não pode ser uma dupla e nem pode ser uma simples. É uma tripla. Tá bom? Então, a resposta correta é essa ordem, né? Ó, dupla, simples e tripla. Alternativa B. Pronto. Conselho que eu dou. Copia a questão, marca a alternativa correta e faça essa estrutura aqui. Desenha o caderninho de vocês aí. Tá bom? Faça essa estrutura. Revisa o início dessa questão mais uma vez para você ter um pouco mais de entendimento. Ok? Beleza? Vamos lá. Quinze minutos. Ok. Vamos embora. Questão de número 13. O acetato de propila, acetato de propila de butila, está presente em gomas de mascar, conferindo o sabor artificial de pera aos alimentos. Essa substância aqui. Determine a sua fórmula molecular. Aqui vai ser fácil, né? É só uma questão de contar. Mas, professor, o que é fórmula molecular mesmo? A fórmula molecular é a fórmula da substância que vai indicar duas informações. Essa informação aqui não é fórmula molecular. Não é. Quais são os elementos, primeiro, quais são os elementos que compõem esse composto? Então, eu já posso ver aqui que eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá bom? Então, eu sei que esse composto, na fórmula molecular dele, ele vai ter carbono, hidrogênio. Eu vou botar aqui separado e oxigênio. Por que eu vou botar separado? Porque aqui embaixo, índice, eu vou botar o número de cada elemento que está presente, de átomos de cada elemento que está presente na molécula, que é a segunda informação que nos dá uma fórmula molecular. Então, vamos lá. A fórmula molecular nos dá duas informações. Quais elementos que compõem a substância? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Primeira. Segunda. Quantos átomos de cada elemento compõem a molécula? Ok? Então, vamos contar aqui o número de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, aqui vai ser C5. Pequenininho, né, pessoal? C5, índice, né? Vamos contar os hidrogênios. 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 3, 10. Então, o hidrogênio vai ter 10 aqui. E o oxigênio? Eu só estou vendo 2 oxigênio aqui, tá? O2 aqui, ó. Então, essa é a fórmula molecular dessa substância aqui que dá o sabor característico de pera, né? Em goma de mascar ou chiclete. Tá bom? Tranquilo? Copie a questão, pessoal. Dá uma pausa aí e copie também a resposta. Não fique só assistindo. Me obedeça. Senão, você não vai aprender, cara. Se você ficar só assistindo, você não vai aprender só, não. Tem que fazer alguma coisa. Vamos para a 14. A vitamina A pode ser apresentada pela fórmula abaixo. Beleza. Quantos atos de carbono e quantos de hidrogênio existem em uma molécula dessa substância? Então, vamos botar aqui. Vamos botar aqui a 14. Ele perguntou quantos atos de carbono e quantos de hidrogênio tem em uma molécula dessa substância. Então, eu vou botar aqui o carbono e hidrogênio aqui, tá bom? Vamos contar, tá? Ah, mas tem as alternativas aqui. Tudo bem, mas eu vou responder aqui e depois eu venho e marco a alternativa. Deixa eu contar aqui os carbonos primeiro, pessoal. Lembrando, nessa fórmula aqui, que ela é uma fórmula resumida, ela é uma fórmula que tem traços, né? E tem a estrutura, não é plana, mas é condensada. Condensada é quando você tira aqueles traços que tem três hidrogênios. Eu poderia colocar traço de hidrogênio para cima, traço de hidrogênio para a esquerda e traço de hidrogênio para a direita. Eu transformaria isso em uma fórmula estrutural plana, que ela é mais detalhada. Aqui ela está mais condensada, ela está mais resumida, tá bom? E lembrando, né, pessoal, nós vimos isso em sala de aula. Cada vértice, né, dessa estrutura aqui de traço representa um átomo de carbono. Então, aqui é um átomo de carbono, mas aqui também é um átomo de carbono. Aqui também é um átomo de carbono aqui, ó, tá? Aqui é outro carbono e por aí vai, né? Vocês precisam dar uma lidinha no material, né, que vocês têm à disposição, né? O livro de químico, o livro de texto, e aí vocês têm esse entendimento aí, tá bom? Eu estou só aqui revisando aqui para vocês que a gente precisa disso. Vamos contar os carbonos. Eu vou começar a contar os carbonos a partir desse aqui, tá? Aqui, ó, vamos lá, vamos contar comigo, ó. Um, vou contar primeiro da cadeia aqui, tá? Um, vou começar desse aqui, perdão, desse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aqui é um hexágono, seis carbonos. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Agora vamos contar as ramificações, que são em CH3. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, eu sei que carbono tem vinte, tá bom? Eu sei que carbono tem vinte, tá bom? Então, quantos átomos de carbono e hidrogênio existem em uma molécula dessa substância? Quantos átomos de carbono e quantos de hidrogênio existem em uma molécula dessa... Olha, isso aqui foi um erro de digitação, né? Do próprio livro, né? Ele repetiu. Então, isso aqui vocês vão desconsiderar, porque ele está repipindo, tá bom? Então, eu sei que carbono é vinte, né? Acontece, né? Carbono é vinte. Agora vamos ver os hidrogênios. Os hidrogênios, prestem atenção. Eu vou contar logo esses de fora, para me eliminar de fora. Depois eu vou contar só os de dentro, tá bom? Olha, um, com mais dois, três. Dez, seis, nove, doze, quinze, dezoito, ok? Dezoito. Então, preste atenção. Dezoito, tá? Memoriza aí, já tem um dezoito, ó. Um aqui, com mais dois, três. Com mais três, seis. Com mais três, nove. Com mais três, doze. Com mais três, quinze. Com mais três, dezoito. Agora vamos contar aqui dentro. Então, aqui dentro você tem que entender. Quando tem ligações simples entre os carbonos, ó, quer dizer que tem dois hidrogênios. E quando tem uma dupla, quer dizer que só tem um. Não dá para botar dois hidrogênios aqui, senão ele vai ficar com cinco ligações e não com quatro. Os hidrogênios, nessa forma, né? De representar a estrutura molecular das substâncias, podem ser omitidos, tá? Então, ó, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho um, aqui eu não tenho nenhum, né, pessoal? Por que eu não tenho nenhum aqui? Porque eu já tenho quatro ligações nesse carbono, ó. Um, com mais dois aqui, ó. Três, com mais um para cima, quatro. Então, preste atenção. Agora aqui você só está vendo três, então está faltando uma que é o hidrogênio. Tá bom? Então, toma cuidado nisso aí, ó. Aqui, ó, eu já tenho duas ligações, né? Direita e esquerda. Está faltando duas, então são dois hidrogênios que tem aqui, ó. Então, aqui tem dois hidrogênios. Aqui não tem nenhum hidrogênio. Por que aqui não tem nenhum? Porque já está um, dois, três e quatro. Aqui não tem nenhum hidrogênio nesse carbono que eu contei com ele. Não tem hidrogênio aqui. Mas tem dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios aqui. Aqui não tem nenhum, tá bom? Aqui não tem nenhum, que já está com quatro. Agora aqui tem um hidrogênio. Então, agora eu vou contar os hidrogênios. Eu já tenho 18, né? Um, três, seis, nove, quinze, doze, quinze, dezoito. Agora vamos contar. Dezoito. Dezoito. Com mais um aqui. Tem um aqui, dezenove. Aqui não tem nenhum. Então, estou com dezenove. Com mais um aqui. Aqui tem um, porque só tem três ligações. Está faltando uma, que é o hidrogênio. Então, dezenove, né? Dezenove aqui. Aí, vinte. Com mais um aqui, vinte e um. Um, com mais um aqui, vinte e dois, tá? Só lembrando que se eu tenho um... Ó, pessoal, deixa eu logo dar um toque aqui para vocês, que talvez lhe ajude no Enem, né? Se fosse uma questão de Enem, eu não queria mais nem ir a saber quantos hidrogênios tem aqui, pessoal. Se eu contei vinte carbonos, só tem uma alternativa que está dando vinte carbonos, é essa. Talvez vocês já tenham até percebido isso, tá? Mas vamos contar os hidrogênios para a gente adquirir entendimento. Mas, em termos de alternativa, só tem uma alternativa que tem vinte carbonos. É essa D. Essa D eu já sei que é a resposta. E eu já sei que os hidrogênios têm que dar trinta. Vamos contar agora. Vamos de novo. Hidrogênios. Dezoito, né? Deu dezoito hidrogênios por fora, né? Agora vamos lá. Dezoito. Dezenove. Vinte. É dezoito mesmo? Um, três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Dezoito. Vamos lá. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Aqui não tem. Aqui tem. Vinte e três. Vinte e quatro. Aqui não tem. E esses dois aqui não tem. Vinte e quatro. Esse aqui e esse aqui não tem. Vinte e quatro. Aqui não tem. Mas aqui tem dois. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Que aqui tem dois. Vinte e sete. Vinte e oito. Que aqui tem dois. E vinte e nove e trinta. Que aqui também tem dois hidrogênios. Então bateu, né? Vinte e trinta. Essa é a alternativa. Tranquilo? Vamos ficar por aqui para não ficar um videozinho longo? Entre trinta e quarenta e cinco minutos. Está bom. Está certo? Comece a assistir de novo. Lembrando, escreva as questões. Resolva tudo o que eu fizer. Aqui, né? Com... Em termos de resolução. Então o hidrogênio aqui vai ser trinta. Está bom? Trinta. Hidrogênio. Resposta só tem uma mesmo, né? Letra D. Está bom? Nem precisava eu ter contado aqui esses trinta. Mas conte. Mas conte para você ter certeza. Está bom? Ok? Ficamos por aqui. Que o Pai Celestial abençoe a família de vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.